Eu quero conversar agora com a Ana Rickman. Ana, eu comecei o programa hoje falando que o Paulo Henrique Amorim enxergou em você o seu talento, o teu talento pra televisão. Queria que você contasse um pouquinho dessa história e da tua relação com ele. Pois é, Tino. Bom dia pra todo mundo. Hoje a gente começa o dia de uma forma muito triste. A Georgia perdendo o marido, filha do Paulo aí, os netos, dando adeus ao pai, ao avô. E eu dando adeus ao meu padrinho de televisão. O Paulo me trouxe pra cá. Em 2004, a gente tá vendo aí imagens do programa Tudo a Ver, junto com a Janine Borba na bancada. Semana de estreia do programa. O Paulo me deu a chance de começar a minha carreira hoje como colunista e depois como repórter também do Domingo Espetacular. Ele, quando me ligou a primeira vez, me surpreendeu com a ligação, porque até então eu tinha aquela imagem do jornalista de economia, de fatos políticos, de grandes celebridades internacionais, mas eu não sabia, não tava conseguindo entender o porquê que ele queria falar como uma modelo. E quando eu tive a primeira reunião com o Paulo, ele me falou assim, poxa, você tem um jeito muito legal de falar sobre moda, acompanha algumas entrevistas suas. E eu tenho esse programa novo que a gente vai convidar vários colunistas. E eu acho que você poderia falar, trazer a moda pra cá de um jeito que a gente acha que combina com o programa. E ali foi a minha história, o meu começo de Record TV, meu começo na televisão. Foi ele quem me deu o pontapé inicial. Foi ele quem me deu os meus grandes conselhos. E depois me levou pro Domingo Espetacular. E um ano depois, pelo presente aqui da emissora, graças a ele também, eu comecei minha história aqui, no Hoje em Dia.